Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal e vamos direto ao assunto. E no vídeo de hoje é resenha tão esperada por vocês do creme Respeito aos Cachos de O Boticário. A Boticário lançou recentemente, há mais ou menos um mês e meio, um mês, a linha Respeito aos Cachos, que contém creme modelador, shampoo, condicionador, contém também uma máscara e co-wash, e que virou uma febre aí, porque todo mundo queria comprar, todo mundo quer saber como é que é, se é bom, se não é, porque o preço é um tanto quanto salgado. Mas sobre o preço a gente vai falar no final. A resenha aqui do canal, antes de mais nada, é bom você saber que não tem patrocínio, não tem nenhum vínculo aí com a marca, Então, é a mais pura verdade e a minha opinião sincera pra vocês. Se você gosta de vídeo de resenha e não é inscrito aqui no canal, aproveita e se inscreve. Tem uma playlist aqui destinada apenas à resenha. Então também você pode comentar ao final desse vídeo qual o próximo produto que você quer ver aqui no canal. Quando eu fui na loja do Boticário, eu havia pedido pra menina o creme modelador de cachos, porque o meu cabelo, ele é um tipo 3C e ele gosta de produtos mais leves, porque assim eu consigo mais balanço, eu consigo uma super definição do meu cabelo, e ele sim dura vários day afters. Mas a colega no atendimento colocou pra mim o creme do tipo 4, creme para cabelos crespos. Eu quando fui usar a primeira vez em casa, que daí eu fui notar, e aí não tinha mais como trocar e eu fiquei com esse creme mesmo. Até porque eu não ia lá arrumar um barraco por causa de um creme, apesar de querer, apesar de ser um pouco barraqueira. Eu também não quis depois adquirir o para cabelos tipo 3, porque é salgado, não é assim uma coisa que dá pra você ficar comprando pra testar. Então eu fiz essa resenha baseada no creme modelador para cabelos crespos. Partindo então pro nosso primeiro tópico, e a gente analisa aqui no canal a embalagem do produto. Ele tem uma cor muito bonita nessa embalagem, mas a gente aqui vai analisar se funciona ou não funciona esse designer, que é parecendo uma bisnaguinha. Esse produto tem uma tampinha assim, que é bem fininha, bem frágil, diga-se de passagem. E se você tem a intenção de colocar esse produto na sua bolsa ou então numa mala, né, quando você for viajar, tenha em mente que essa bisnaguinha aqui é um tanto quanto molenga, e que se pressionada pode fazer essa tampa sair e liberar o seu produto. Então acabar sujando tudo aí por dentro da sua bolsa, da sua mala. O nosso próximo tópico é textura e aplicação. Falando então sobre a textura, é uma textura um pouco mais grossa, porém quando a gente espalha o produto na mão, ela fica um pouco mais fina, que dá aquela facilidade ali na hora de aplicar, não fica tão grosso. Agora sobre a aplicação, a gente já vai ter aí que ponderar um pouco mais. Então da primeira vez, eu usei uma quantidade que eu uso normalmente com os meus produtos, porém eu usei com o cabelo mais molhado. Quando eu aplico, parece que eu tô fazendo alguma mistura com gel no meu cabelo, porque a sensação que dá é de um cabelo um pouco mais rígido, e ele fica realmente mais esticado, e depois ele vai aí modelando, depois ele vai modelando sozinho. Então eu não senti o cabelo macio, e também não senti o cabelo molinho. Não deixou o meu cabelo hidratado na hora que eu estava aplicando. Então eu não tinha muito como medir se o cabelo estava absorvendo ou não o produto. O que resultou num cabelo rígido, bem rígido, opaco, sem brilho algum, e realmente assim, um cabelo mais seco, um cabelo acinzentado. Eu não conseguia dar muito volume no cabelo, não porque ficou extremamente definido. O problema de eu não conseguir dar muito volume no meu cabelo, é porque simplesmente ele ficava farofado. Sabe esse termo pra uma cacheada ou pra uma crespa, farofado? Quando o cabelo fica estranho, fica desmancha, mas não fica aquela coisa bonita. Na próxima vez que eu fui utilizar esse produto, eu usei com o cabelo do úmido pro seco, e aí eu medi bem a quantidade pra poder ver. Então, conforme os próximos usos que eu fui fazendo, eu fui aí medindo a quantidade pra ver se dava certo, e todos eles tiveram o mesmo resultado. E quando a gente fala dessas coisas, da textura e da aplicação, a gente vai pra eficiência, que é o nosso próximo tópico. Aqui na embalagem diz que são caixas definidas por 72 horas, assim, contém colágeno vegetal e carité, fórmula com memória inteligente para caixas definidos, nutridos e com balanço natural. Como eu falei pra vocês, na hora da aplicação, eu senti que tava esquisita a aplicação do produto, parecia que tinha algum gel ali, parecia que tinha alguma outra coisa, que não fazia o meu cabelo formar aquele super caixa. Porém, nas imagens, como vocês podem ver, depois que eu faço a aplicação dele em todo o cabelo, a gente vê o que? Brilho e definição. Nesse dia que eu filmei pra vocês, eu deixei secar ao natural. E aí, o que eu resolvi fazer pra avaliar a definição, pra poder mostrar melhor pra vocês? Eu não usei o pente garfo no dia que eu lavei. No dia seguinte, dormi com a minha franha de cetim, fiz tudo que eu faço normalmente no meu cabelo, e aqui no canal já entrou um vídeo falando da minha rotina capilar, e eu mostrando como é que o meu cabelo se comporta na semana, e vocês puderam ver que com os meus hábitos comuns, o meu cabelo se mantém sem frizz e extremamente definido até o terceiro, quarto day after. E no meu primeiro day after, com esse produto, o meu cabelo já estava extremamente estranho. O cabelo fica opaco, a definição fica restrita apenas à ponta do meu cabelo, independente do modo que eu use. E no meu cabelo, Agora falando do tópico fragrância. Será que esse produto fede? Será que esse produto tem um cheiro bom? Eu parto do princípio que, quando você usa um perfume, você quer que apenas o perfume cheire. Porque imagina se o perfume que você usar ficar brigando com o produto que você usa no cabelo, os produtos que você usa na sua maquiagem, o seu desodorante, o creme que você passa no corpo, você vai sair por aí fedendo de tanto cheiro que vai ter. Quando eu uso esse creme no meu cabelo, eu não consigo usar perfume. Porque briga, mas briga sim, ó. Naquela briga violenta, aquele MMA, de tão forte que esse produto cheira. Antes da gente ir pro nosso último tópico, que é o valor, cabe ressaltar que os produtos, esses produtos da linha, tem alguns deles que são liberados para low e no pool, e tem outros que não são. Esse creme aqui, para modelar, tá escrito aqui, sulfato e parabeno livre. Então, ele é liberado para quem faz no e low pool. E falando isso, falando que ele não foi um bom creme, não foi uma boa experiência pra mim, quanto que eu gastei, quanto que você vai gastar aí, se você resolver comprar. No site de Oboticário e nas lojas, ele está sendo vendido por R$44,90, ou seja, R$45,00. Se vocês assistiram ao vídeo, que eu digo pra vocês, eu listo pra vocês, o meu top 5 cremes pra pentear, que também são liberados para no e low pool, vocês vão ver lá, que nenhum deles tem esse valor, e que o meu favorito, custa em torno de R$5,00, R$6,00. Eu esperava realmente, que por R$44,90, R$45,00, o meu cabelo definisse incrivelmente, ficasse com um perfume muito bom, e ficasse um cabelo bem brilhoso, bem definido, e a resposta, o resultado, não foi isso. Então, essa foi a nossa resenha de hoje, comenta aqui embaixo pra mim, se vocês já usaram, esse creme modelador, respeito aos cachos, ou outros produtos da linha, e comenta também, o que você achou dessa resenha, e quais outros produtos, você quer que eu traga aqui pro canal. E se gostou desse vídeo, não esqueça de avaliá-lo, clicando em gostei, porque é muito importante, e também o YouTube entende, que você quer receber as notificações dos vídeos, e se quiser ficar por dentro, de muitas outras dicas, além aqui do canal, me segue lá nas redes sociais, que é Facebook, Instagram, Tudo Patinex. Então era isso, meus amores, um grande beijo, até o próximo vídeo, e tchau! Tchau!